Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Nessa segunda a gente não teve vídeo, mas hoje quarta, no caso hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo é terça, mas ele vai ao ar amanhã quarta, então hoje quarta a gente tá voltando com a programação do canal. Esses últimos dias por aqui foram meio corridos, meio assim, intensos, um pouco imprevisíveis. E aí eu tava doentinho, mas graças a Deus já tá tudo bem. Aí acabou que eu me embananei, assim, sabe? Eu me perdi um pouco na rotina e agora eu tô tentando voltar aos poucos. E eu até tava meio desanimada, assim, meio desmotivada pra começar a voltar aqui pro canal, né? A gravar algum vídeo aqui pro canal, porque eu tava meio sem inspiração, sabe? E aí eu decidi começar esse vlog, por quê? Justamente porque eu tô voltando, né, a minha vida pro eixo. Assim, claro, né, a gente só ficou um dia sem vídeo aqui no canal, então não é que as coisas perderam totalmente o prumo, mas é porque tem algumas coisas na minha vida mesmo que eu tô querendo organizar, sabe? Tem muitas coisas aqui em casa que eu tô querendo dar uma organizada. Inclusive, ontem o Gabriel até deu uma geral ali na cozinha, nos armários, e eu dei uma organizada também no meu armário, no meu guarda-roupa. Então, como o canal é um espaço pra eu compartilhar, né, a minha vida, minhas experiências, minhas jornadas, eu decidi iniciar esse vlog pra falar um pouco mais disso, né? De que eu quero colocar um pouco mais de ordem na minha vida, organizar certas coisas, enfim, eu vou compartilhando mais sobre isso com vocês. Mas agora, nesse exato momento, uma forma de ordenar e organizar a minha vida vai ser colocar alguns conteúdos em dia, gravar alguns conteúdos que eu preciso gravar e que já tava, assim, tipo, no limite, sabe? Já tava na hora de produzir. Então, tô aqui gravando este vlog, compartilhando essa minha experiência, né, de organizar as minhas coisas, e tô me arrumando pra gravar uma aula pro clube. O Biel acabou de fazer uma soneca, né, ele tá dormindo, acabei de colocar ele pra soneca, então aproveitei esse tempo aqui, que eu tô mais tranquila, né, que ele tá dormindo e tal, pra produzir essas coisas que eu preciso produzir. Tô retocando a maquiagem porque eu me maquiei de manhã, então acaba que vai passando o dia e a maquiagem vai se desfazendo. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Tem uma coisa que eu sempre falo e que eu até fico receosa de ficar repetitivo, mas é algo que, nossa, que muda a minha vida e que eu espero que possa ajudar a vida de vocês também, né, em relação a isso de se organizar, de colocar mais ordem no dia, de conseguir fazer as coisas que precisa fazer, né. E essa coisa é, defina as suas prioridades e faça aquilo que é importante, não somente o que é urgente. Que é o que eu tenho feito, tentado fazer, né, nos últimos dias, assim, às vezes tem tanta coisa pra fazer, às vezes muita coisa fora de ordem, coisas que a gente quer realizar e a gente às vezes não tá dando conta de tudo. Mas, se a gente olha praquilo que é o mais importante, pras coisas que realmente são importantes e não só aquelas coisas que são urgentes, a gente tende a ter mais paz, sabe. Por mais que no final do dia você não tenha conseguido fazer tudo que você precisa fazer, só o fato de você ter priorizado aquilo que é o mais importante já te alivia. E essas coisas importantes, muitas vezes, isso é algo também que eu sempre falo, né, que daí eu fico até com medo de ser repetitiva, mas talvez tem gente nova aqui, né. Às vezes essas coisas importantes são coisas que nem sempre, sei lá, não são coisas necessárias pra sua sobrevivência, digamos assim. Por exemplo, uma coisa que me ajuda muito é priorizar os meus momentos de oração e os meus momentos em família. Quando eu negligencio essas duas coisas, tipo assim, se eu não tô conseguindo ter a minha rotina, né, de oração, fazer as leituras que eu gosto de fazer, enfim. E também se eu não tô conseguindo ter um tempo de qualidade com a minha família, né, pra estar com o Gabriel, pra brincar com o Bielzinho, pra preparar as refeições, né, pra ter esse cuidado, isso me deixa agoniada, sabe. Por mais que eu esteja fazendo muitas coisas, assim, por mais que eu esteja sendo produtiva, sabe. Então, uma dica, assim, em relação a isso, a ordem, a se organizar, é você realmente ver o que é prioridade na sua vida. Porque aí quando vier um dia de caos, né, sei lá, um bebê que ficou doente, uma coisa que fugiu do seu controle, um imprevisto em casa, enfim. Quando vier uma coisa, assim, inesperada, você tenta ao máximo priorizar aquilo que é importante pra você. Mesmo que você não consiga fazer tudo, né, mas você tentar priorizar pelo menos um pouco dessas coisas que são importantes. Aí no final do dia, você talvez vai estar ali um pouco cansada, um pouco esgotada, mas pelo menos você vai estar em paz, sabe. Então isso é algo que eu sempre gosto de priorizar. Tô aqui vendo o que que eu preciso retocar mais nessa make. Sabe que eu vou passar um batom diferente? Vou colocar aquele vermelho telha da Yes Cosmetics, vocês gostaram muito desse batom, né. Eu mostrei ele num vlog, vocês gostaram bastante. O cabelo tá um pouquinho bagunçado aqui, porque o que eu preciso produzir é justamente relacionado a cabelo. Eu vou fazer alguns penteados, então o cabelo não precisa estar, assim, nas melhores. Eu vou só dar uma revitalizada aqui na frente, eu acho. Vamos ver o tempo. Vou só passar um pouquinho de água nessas mexinhas aqui. Pronto, ó. Só dei uma leve ajeitada. Algumas mechas estão bem bagunçadas, mas era só pra dar uma soltada, assim, sabe, nessa parte que tá. Porque eu tava com a tiara e a caba aqui tava muito marcada. É só pra tirar um pouco essa marcação. E aí, se precisar, dar mais uma revitalizada na hora que eu estiver fazendo os penteados. Aí eu vou revitalizando. Agora eu vou trocar de roupa. Acho que eu vou colocar uma blusa mais básica, mais dentro. Deixa eu ver aqui. Gente, depois da semana da autoestima na prática, que a Célia começou a me ajudar a montar os looks, né. Inclusive, a gente até precisa voltar e montar novos looks, que esses últimos dias nós duas estamos na correria. Acabou que eu tô me virando aqui com os meus looks. Mas a gente precisa voltar a montar novos. Mas, enfim, aí eu fiquei tão inspirada com essa coisa de sobreposição, de usar camisa ou uma blusa, assim, com outra blusa por cima. Fiquei tão empolgada com isso que agora eu só quero usar isso. Então eu fico tentando pensar em novas possibilidades. Eu acho que eu vou usar essa blusa aqui, que inclusive é nova. Minha mãe comprou, mas aí eu comprei dela, porque eu gostei muito. É da Riachuelo, olha só que linda. É uma... tipo um tricôzinho, assim, laranja. Ela fica linda pra usar sozinha. Mas eu acho que agora vale a pena aproveitar que tá mais friozinho pra fazer essas sobreposições. Tô pensando de colocar com essa blusa. Deixa eu ver. É, eu acho que vai ficar legal. Vamos experimentar. Tentei pegar a ideia de um dos looks que a gente fez pra Semana da Autoestima e me inspirei, assim, nessa ideia. Não sei se ficou bom, mas parece que eu gostei. Eu coloquei essa camisa branca, blusinha de tricô que eu falei com vocês e essa calça laranja. Lembra o look que eu usei no primeiro dia, né? Que era uma blusa rosa, meio vinho, e a calça vinho. Que eram dois tons bem parecidos e essa blusa branca por baixo. Então eu queria, tipo, esse look monocromático aqui, né? São tons um pouco diferentes, mas é a mesma cor, né? Mas em tonalidades diferentes. Aí vem o branco só pra criar esse contraste, criar essa sobreposição. Dizer eu que entendo alguma coisa, né? Mas enfim, eu curti. Eu acho que com um dos penteados que eu vou fazer pro vídeo que eu vou gravar agora, vai ficar mais legal, sabe? Acho que vai combinar mais com o look. Aí depois eu mostro tudo pra vocês. Ah, e aí nos pés eu coloquei esse sapato aqui, ó, da La Femme, que é um mule com pedras. Gente, já montei aqui o cenário da gravação. Vou gravar aqui de frente, é, de frente a pente... Por que meu? Parece um trava-língua. De frente pra penteadeira, vou usar o espelho da penteadeira. Coloquei aqui o ring light. E aí, eu sento aqui, ó, e o ângulo fica mais ou menos assim. O que que é isso? Ah, cortador de unha do Biel, tava cortando a unha dele, mas... Aí, ó, o ângulo fica mais ou menos aqui assim. Aqui em cima temos as coisas que eu vou precisar. Isso daqui eu vou usar pra apoiar a câmera, vou deixar ela aqui em cima. Aqui tá meu celular carregando, ali tem uma garrafa d'água, ali alguns produtos, alguns apetrechos. E bora! O que eu vou gravar aqui é uma aula pro clube, pro nosso clube da autoestima. Módulo de cabelo, né? Pra jornada do cabelo. A gente tem várias jornadas dentro do clube. E uma das novas jornadas que a gente implementou foi a jornada do cabelo. Porque eu sei o quanto isso interfere na nossa autoestima. Eu falo por experiência própria, né? Eu tive a minha autoestima baixa por muito tempo. E isso tava muito relacionado ao meu cabelo. Então eu decidi criar esse módulo por lá, né? Pra trazer mais conteúdos relacionados a isso e poder ajudar a inspirar as minhas alunas. Então eu vou gravar aqui uma aula agora mais prática. Vai ter aula tanto teórica, teórica no sentido de cuidados com cabelo. Quanto aulas mais práticas mesmo, mostrando como fazer determinados cuidados, determinados penteados. E também algumas aulas relacionadas a o quanto o seu cabelo interfere na sua personalidade, na sua autoestima, no seu estilo. Enfim, as mensagens que um corte, que a forma como você arruma o seu cabelo pode passar. Então vai ser muito legal. A gente já liberou algumas aulas e as alunas estavam lá todas felizes, empolgadas e animadas. E agora vamos produzir mais, né? Então é isso. Eu vou dar uma pausa aqui nesse vlog e já volto. Porque eu vou usar essa câmera pra produzir a aula, tá bom? Então é isso. Já volto. Terminei de gravar o que eu precisava gravar. A aula de penteados. Depois eu fiz uma reunião. Depois a gente foi dar banho no Biel, fazer a rotina noturna dele. E agora eu vou esquentar a janta aqui. O Gabriel saiu, ele foi à missa. A gente não conseguiu ir de manhã e agora eu não vou conseguir ir também. Mas aí ele foi. Eu tenho uma live daqui a pouco. Eu tenho uma live às oito. Gente, sério. Que dia cheio de coisas. Na verdade, todos os meus dias estão sendo assim. Mas, enfim. Faz parte, né? É a vida. E aí eu até tinha pensado em nem continuar com esse vlog. Porque eu tô cansada. E eu pensei, nossa, eu só quero esquentar essa janta. Fazer essa live. E pronto. Mas, comecei, né? E é melhor que a gente termine o que a gente começa. Porque senão a gente perde tudo aquilo que a gente já fez. Então eu pensei, quer saber? Eu vou sim continuar esse vlog. E quem sabe eu até fale, né? Um pouco sobre isso, né? Então vamos lá. Eu vou esquentando a janta aqui. Conversando com vocês. A janta vai ser o mesmo do almoço, né? Sobrou comida do almoço. Então eu vou esquentar aqui. Bom, então vamos lá. Eu já peguei aqui a airfryer. Vou colocar aqui os legumes. Sobrou pouquinho do almoço. Essa vasilhinha aqui só. Mas é a quantidade suficiente pra mim. Porque como vocês sabem, eu estou de dieta. Acho que eu já comentei aqui no YouTube, né? E aí não tô comendo arroz. Não tô comendo feijão. Tô evitando, né? Então eu tenho que focar nas verduras. Na salada. Colocar um pouquinho mais de azeite aqui. E vou esquentar essas verdurinhas, né? Airfryer. Ixi, vai ficar ruim de falar por causa do barulho da airfryer, né? Pera aí. Colocar a câmera de cá. Que eu acho que vai fazer menos barulho. Mas enfim. O que eu tava falando com vocês, né? Que eu até pensei em não continuar esse vlog. Falei, nossa, eu não consigo. Tô cansada e tudo. E realmente. Só que aí pro outro lado eu pensei. Falei, é melhor eu continuar, né? Terminar o que eu comecei. Do que largar tudo, sabe? Então isso é uma dica, assim, que eu posso dar pra vocês, né? Que às vezes, por inúmeros motivos, a gente quer desistir de alguma coisa, né? Só que às vezes quando a gente desiste, a gente acaba deixando de lado tudo aquilo que a gente já conquistou, né? Então é melhor a gente seguir em frente, sabe? Às vezes o tempo que eu levo dialogando comigo mesma, né? Pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu termino? Será que eu termino? E agora? O que fazer? Às vezes esse tempo que eu levo dialogando na minha cabeça, eu já teria resolvido muita coisa, sabe? Então às vezes a gente tem que... Uma coisa... Isso foi algo que eu aprendi, assim. Eu tenho que parar de ficar fazendo diálogos comigo mesma. Diálogos que às vezes não vão levar a nada, simplesmente ao desânimo, a querer paralisar. Então é seguir em frente, sabe? E eu tô numa fase de organizar várias coisas assim da minha vida, sabe? Tem várias coisas que eu tô precisando colocar, desordenar. Tanto coisas externas, né? Tipo aqui em casa. Quanto coisas internas também. Coisas de trabalho em relação à equipe, né? As pessoas que trabalham comigo. Então tem muita coisa que a gente tá organizando, que a gente tá realinhando. E aí nessa fase de transição, a cabeça parece que fica meio a mil, né? Tipo, a gente quer resolver as coisas logo. Quer desafogar algumas coisas logo. Mas faz parte, né? E outra coisa. Às vezes eu tenho a sensação de que é muita coisa, sabe? Tipo, muito conteúdo pra produzir, muita coisa pra fazer. E eu penso, será que é isso mesmo, sabe? Tipo, será que pra que eu conseguir dar conta de tudo? E é aquela coisa que eu sempre falo com vocês, né? Eu nunca tô conta de tudo. Eu tenho que definir as prioridades. Mas ainda assim, às vezes, batem aquelas dúvidas, aquelas inseguranças. Então eu tô compartilhando isso daqui com vocês. Pra que vocês entendam que, né? É isso. Eu também passo por essas mesmas questões que vocês passam. E aí sobre isso de começar as coisas que a gente termina. Tem uma dica que salva a minha vida quando eu tô nesses momentos, assim, de, sabe? De caos, correria, muita coisa pra fazer. Preciso organizar, preciso sujeito, preciso ativo. Que é fazer uma coisa de cada vez. Tentar terminar, de fato, aquilo que eu começo. Que às vezes, quando a gente olha pra nossa lista, pras coisas que a gente tem que fazer, a gente pensa que a gente nunca vai conseguir, né? Só que se você fala, não, agora, nesse exato momento, eu vou esquentar no jantar. Aí, você foca nessa coisa. Quando você vê que terminou, sabe? Você foca em terminar naquela coisa. Quando você terminar ela, você vai, pega e faz outra coisa. Falando assim, parece muito óbvio, né? Mas é que às vezes a gente tem essa mania de falar, nossa, eu não vou conseguir fazer tudo, então você nem começa, né? Você nem faz coisa nenhuma. É tentar fazer uma coisinha de cada vez e aos poucos. Porque isso faz com que a gente exercite a presença. Por exemplo, não, agora eu vou focar em terminar o jantar. E aí você foca, você exercita a presença, né? Você fica ali presente enquanto você tá fazendo aquilo. E aí, você até deixa de dialogar com você mesma, sabe? Essa coisa de você ficar pensando. Será que é isso? Será que eu deveria estar fazendo isso mesmo? Será que eu vou conseguir fazer tal coisa? Tipo, você para de pensar, você para de dialogar com você mesma e você simplesmente faz. E aí, quando você vê, você conseguiu fazer. Ou se você não conseguiu fazer, você fica tranquila. Porque pelo menos você tentou, né? Você deu o seu melhor, você se esforçou. Tem uma dica, assim, que eu posso dar para vocês. É tentar terminar as coisas, sabe? Fazer uma coisinha de cada vez. Prontinho. Vou jantar sozinha. A Gabriel vai jantar depois. Porque realmente eu tô com fome e tem a live, né? Então eu preciso estar bem. Só a carninha moída. E os legumes. Não ficou tão bonito assim esses legumes? No almoço tava mais bonito. Porque eles deram uma fritadinha e aí diminui bastante, né? Eles ficam, tipo, mais fritinhos. Mas fica bom, viu, gente? Delícia. Então agora eu vou comer aqui. E logo mais eu continuo com esse vlog. Eu sigo aí com esse nosso papo, tá? Quem aí também ama água com gás. Eu acho que até exagerei. Não, mas eu tomo isso daqui tudo, tranquilo. Música Obrigado. Obrigado. Eu vou fazer um pouquinho de água, mas eu vou comer ovo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, essa daí me derrama, né? Não, não. Não, não. Gostoso. Bom dia. Partiu do mercado. Cheguei do mercado, partiu. Subir com as compras. Já fiz. Chuco. Fisadas. E assim ficou pronto. Cheguei do mercado, guardei as compras E agora eu vou ficar aqui Posso? Posso ficar aqui? O Gabriel tava aqui com o Bielzinho E agora ele saiu Agora é só nós dois Nós vamos brincar Ai, ai, gente Eu falei que ia terminar o vlog ontem, né? Pra terminar aquilo que eu comecei E aí acabou que eu não consegui terminar Porque depois da live É, Biel? Fiquei muito cansada, não consegui mais seguir em frente com o vlog Então vou terminar ele aqui agora pela manhã Eu quero contar uma coisa pra vocês Em relação a isso de ir no mercado Mas eu vou esperar aqui Vou continuar fazendo essa minha massagem Oxi, não, pode continuar Vou brincar aqui com o Biel um pouquinho Depois eu volto pra contar pra vocês Uma coisa Você tá muito fofa Assim a mamãe não abri É muito Tem vontade assim de pegar É assim, ó Apertar Apertar assim Se pode achar assim Eu quero ir pro chão, né? Eu quero ficar aí no chão Do tapete não Eu quero ir pro chão Eu quero ir pro chão Eu quero ir pro chão Qual que ele vai escolher? Vamos fazer uma brincadeira aqui Você vai escolher qual nível Os dois tem que pegar um Ah, mas é claro que você ia nesse É o seu favorito É o seu livrinho favorito Do morango vermelho Gente, é incrível Ele ama esse livrinho Eu amo também, né? Acho que ele gosta Porque eu gosto da historinha E aí eu conto com tanta empolgação pra ele Que eu acho que ele até gosta Brinquei com o Biel Acabei colocando ele pra dormir de novo Porque, assim, geralmente Ele faz uma soneca só pela manhã Só que aí ele fez uma soneca Um pouco mais curta Do que a de costume E aí logo ele foi ficando com sono de novo E aí eu coloquei ele pra dormir Porque normalmente, né? Ele dorme uma vez pela manhã Faz uma soneca Aí logo chega a hora do almoço E aí ele só dorme de novo Depois do almoço Mas hoje ele acabou dormindo Antes do almoço Porque ele já tava com sono E a soneca foi mais curta Então acabei colocando ele pra dormir Mas enfim, o que eu ia falar pra vocês, né? Em relação a esse negócio de ir no mercado Quero contar pra vocês Uma coisa que aconteceu comigo aqui Nos últimos dias Bom, já tem muito tempo Que eu não vou no mercado Geralmente quem vai é o Gabriel Desde que o Bielzinho nasceu A gente tem feito assim Porque no começo, né? Quando ele era recém-nascido Era muito difícil ficar saindo, né? Ele demandava muito de mim Do peito Toda hora e tudo mais E eu e o Gabriel que sempre ia E acabou que a gente pegou esse costume, sabe? Então, mesmo agora Que é super tranquilo de eu sair, né? Assim, o Biel já não depende Tanto assim de mim Nessa questão do peito, né? Então é mais tranquilo de sair Só que ainda assim A gente continuou com esse costume Do Gabriel ir no mercado E aí, quando foi sábado O Gabriel falou Ah, você não quer ir não? Eu falei Nossa, quero! Porque aí eu lembrei Que eu gostava muito de ir no mercado Eu sempre gostei de ir fazer as compras, sabe? Aí, a hora que ele falou isso Eu fiquei super empolgada Eu falei Nossa, quero não? Eu vou então, beleza E aí a gente se organizou, né? Ele ficou com o Biel E eu fui Peguei a listinha de compras Que precisava Peguei o carro e fui E aí, eu acho que eu saí assim Tão aérea Pensando em tantas coisas Minha cabeça tava assim Ah, meu Tava pensando em várias coisas De trabalho De casa Família Enfim, minha vida E eu fiquei pensando em várias coisas Saí, tudo Quando eu tava chegando Peste do mercado Que tava bem cheio, assim É um mercado bem grande aqui na cidade No sábado de manhã Geralmente fica bem cheio E aí, lotado de carro E ao mesmo tempo Parece que tinha tempo Que eu não pegava assim O carro, sabe? E saía Pra lugares que eu não tenho Tanto costume de ir Como no mercado Tinha tempo que eu não ia Enfim Aí o que aconteceu Foi que quando eu fui virar Assim, numa rua, né? Eu acabei batendo Assim, num carro Que tava parado na esquina E, enfim Não foi uma batida Muito grave, né? Mas, na hora Eu assustei muito Foi tipo Porque eu fui virar, né? E eu não sei Acho que a cabeça Voando Pensando em outras coisas E aí eu meio que Não tive muita noção do espaço E acabei, tipo Trombando assim De leve na lateral Desse carro Que tava parado E arranhou, né? E na hora, gente Eu fiquei assim Muito assustada Sabe? Porque eu senti Na hora que eu senti Que bateu, né? Assim, que trombou Não foi bem uma batida, né? Como eu falei Foi mais um arranhão Tipo, eu trombei no carro E aí foi arranhando Aí eu falei Caramba, né? Agora eu não sei Se eu saio Se eu volto E aí gente buzinando Atrás de mim E eu tipo assim Meu Deus do céu Será que eu estraguei muito o carro? E agora o que eu faço? Eu nunca tinha passado Por uma situação assim Então eu fiquei tipo Meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí eu fui tentar sair, né? Pra estacionar E não tinha ninguém dentro Carro de som É que o Nair tem muito Na cidade vocês têm? E contem aqui nos comentários Onde que eu parei? Enfim, sei que eu fui, né? Saindo Falei, vou estacionar E vou ver Se a pessoa tá dentro do carro O que que aconteceu Se estragou Se arranhou Enfim, né? Vamos ter esse contato aí Com essa pessoa Só que não tinha ninguém Dentro do carro Aí tinha uma Bem de frente Esse carro que tava parado Tinha uma vendinha, né? Um rapaz que tava vendendo Algumas coisas E aí eu fui falar com ele Falei, moço Não tem ninguém no carro Eu vou deixar meu telefone com você A hora que a pessoa chegar E tipo assim, gente Eu muito nervosa Na hora eu liguei pro Gabriel Eu falei, ó Bem, eu bati o carro Não sei o que eu faço Tudo, tá? Fiquei muito desesperada na hora Aí eu falei com o rapaz, né? Falei, nossa Vou te passar meu telefone A hora que a pessoa Desse carro chegar Você passa meu telefone Pra essa pessoa, né? Pra gente ver aí O que estragou O que tem que arrumar Só que aí Na hora que eu tava conversando Com esse rapaz A moça do carro chegou Assim, super tranquila Eu até conheço, assim, né? Aqui o Nair não é uma cidade Muito grande Então é muito comum A gente conhecer as pessoas Eu até conhecia ela E ela foi super tranquila Super compreensiva Falou, não, fica tranquila E tal A gente trocou os telefones E beleza Só que assim Eu fiquei tão, sabe? Tão preocupada, assim Tipo, foi Sabe quando a adrenalina sobe, assim? Aí depois eu A hora que passou, né? Que eu passei meu telefone pra ela Que eu pensei, ok Não consegui no mercado Aí eu acabei voltando pra casa, né? Nisso o Gabriel me ligou Me ligou pra perguntar, né? Se tava tudo bem Se tinha dado certo Se eu tinha conseguido O contato da pessoa do carro Aí ele falou assim Você quer voltar? Depois eu faço as compras Eu falei, quero Aí eu voltei pra casa, né? Tipo assim, tremendo Aí voltei Enfim Por que eu tô contando isso daqui pra vocês? Porque aí no final das contas O Gabriel acabou indo depois Comprar as coisas que eram mais urgentes, né? E aí hoje eu acabei indo Pra comprar algumas outras coisinhas Assim que eu queria, né? Pra minha dieta Mudando a minha alimentação Queria comprar algumas coisinhas Enfim Aí eu acabei indo agora E o que eu quero dizer pra vocês É que Lembram no outro vlog Que eu falei daquela coisa De que é só a vida acontecendo, né? De que às vezes surgem alguns problemas E a gente tende a se desesperar E de pensar que o mundo está contra a gente De que tudo está dando errado De que nada na nossa vida está dando certo E tudo mais Na hora que aconteceu isso Me veio um pouco desse sentimento, sabe? Eu pensei Não acredito Tanto tempo que eu não vinha no mercado Eu estava... Gente, eu estava super empolgada Eu falei Ai, quer saber? Eu vou aproveitar Essas compras aqui, né? Eu fui pensando nisso, né? Vou aproveitar essas compras Pra ser um descanso Pra relaxar, né? O Biel estava doente Ele já estava melhorando, né? Nesse dia, no sábado Mas eu pensei assim Nossa, esses últimos dias foram tão cansativos Eu vou aproveitar agora Essa ida no mercado Pra ser como se fosse um passeio, sabe? Vou relaxar Vou andar Vou pegar esse carrinho Vou ficar... Sabe? Eu fui com essa coisa na minha cabeça E de repente acontece isso Eu poderia muito bem Ter seguido em frente Ter ido no mercado E ter feito as compras Mas eu acho que eu fiquei tão tensa Com o que aconteceu Que nem foi algo tão grave assim, né? Tipo, não foi uma batida e tudo Mas assim Como tinha sido a primeira coisa A primeira vez que tinha acontecido comigo Eu fiquei nervosa, né? Aí eu acabei voltando Enfim Aí eu estava com toda essa empolgação, né? E aí de repente não deu certo, sabe? Não foi como eu esperava E aí na hora me bateu esse sentimento, né? De, poxa, não é possível, né? Eu só queria ir no mercado tranquilo E me acontece uma coisa dessa Mas ao mesmo tempo Eu logo fui colocar na cabeça no lugar Falei Ana Lídia Calma, assim Nada de mais aconteceu Sabe? O mundo, assim Não está acabando Tá tudo bem, né? Eu voltei aqui pra casa E segui o dia normalmente Eu tentei não ficar me sentindo frustrada Por não ter conseguido ir no mercado Sabe? Nada aconteceu Eu simplesmente vou tentar seguir o dia E beleza, sabe? Foi o que eu tentei fazer Eu queria contar isso daqui pra vocês, né? Pra que a gente não fique com essa coisa De que quando acontece um problema Ou quando alguma coisa foge do esperado Que a gente não tenha esse desespero Essa vontade de desistir de tudo E eu falo isso pra mim Porque eu tenho essa tendência, sabe? Mas uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente É de que o esperado é o inesperado, sabe? A nossa vida é realmente cheia de instabilidade De coisas que não estão no nosso controle Mas ainda assim Por mais que a gente pense que é tudo muito assim Fora do nosso controle Ainda assim Não é tão terrível quanto a gente pensa, sabe? A gente tende a achar que Que os problemas são maiores do que eles são Às vezes a gente pensa Nossa, quantos problemas Quantas coisas aconteceram Mas beleza Realmente são problemas São instabilidades São imprevistos Mas é como se fosse um paradoxo, sabe? Em contrapartida Quando você olha pras coisas assim Tipo Eu olhei pro mundo Naquele instante Tipo O céu tava ali As árvores estavam do mesmo jeito Minha casa tava aqui Minha família tava aqui me esperando Então tipo assim Sabe? Não era todo esse problema Toda essa loucura Toda essa instabilidade Que eu achei que tava sendo, sabe? Então eu fui conseguindo colocar a cabeça no lugar E aí no final das contas Hoje eu fui, sabe? Relaxei Fiz as compras Foi rápido, né? Algo rápido, não é um Nossa, que passeio Mas é algo que descontrai, assim, né? A gente que fica mais tempo em casa, né? Eu que trabalho em casa Fico aqui, né? O tempo todo Então às vezes essas saídas são São importantes, né? Eu gosto de fazer isso às vezes Mesmo que não seja pro mercado Que tinha muito tempo que eu não ia, né? Mas outras saídas rápidas, assim Eu quis compartilhar isso com vocês Pra tentar ajudar, né? Talvez quem passa por isso De se desesperar Quando alguma coisa fora do nosso controle acontece Mas lembre-se disso, né? De que a vida é realmente cheia de imprevistos Mas em contrapartida É um paradoxo, né? Você olha pras coisas ao seu redor E o mundo não, não acabou Porque aconteceu essa coisa, sabe? É só a vida acontecendo Não são, meu Deus, problemas gigantes São só coisas, assim, de que, né? Beleza, eu tenho um carro A chance de eu bater esse carro Em outro carro, né? Tipo, de arranhar É grande, né? Porque, afinal Eu tô ali na rua Isso pode acontecer Então, assim, são coisas da vida, né? São coisas que acontecem E aí, a partir disso Eu queria compartilhar outra coisa com vocês Que eu já até tava querendo compartilhar Em algum vlog E eu acho que vale muito a pena Compartilhar nesse vlog, né? Já que eu tô falando disso É que esses dias Eu li uma meditação nesse livro aqui, ó Falar com Deus Inclusive, muitas de vocês Me perguntam Dicas de livros pra fazer Meditações, né? Durante o dia, assim Muitas de vocês falam Ah, Ana, qual devocional você usa? Qual livro você gosta de usar? Pra fazer as suas orações Pra fazer as suas reflexões Meditações, enfim E ultimamente eu tenho usado esse aqui Nessa coleção Falar com Deus Que é, gente Sério, é maravilhoso São vários livros Tô com esse daqui O laranja Mas, aí Por que que eu quis falar desses livros aqui? Porque Se você não tiver condições de comprar o livro De comprar a coleção inteira Ou de comprar pelo menos um Tem o site Então você consegue entrar no site E ler a meditação do dia, sabe? É incrível Tipo, a meditação que eu tô lendo aqui Vai ter lá no site O site se chama Hablar com Deus Tá? Eu vou até deixar o link Aqui na descrição É em português, tá? O nome é assim Mas é em português Você consegue ler lá em português Então fica aí a minha dica, né? De livro Pra vocês fazerem as reflexões As orações de vocês, tá? Vocês sempre me pedem É esse aqui O que eu tô usando no momento O Falar com Deus Então todos os dias Tem uma reflexão E aí Teve uma De uns dias atrás De umas semanas atrás Que assim, gente Me marcou demais E tem muito a ver com isso Que eu acabei de falar E que praticamente todo dia Eu volto aqui, né? Mesmo lendo A que é pro dia Eu volto nessa daqui Que já passou Pra relembrar algumas coisas E pra refletir Eu queria ler alguns trechinhos Aqui pra vocês Inclusive A ceninha que eu fiz Ontem à noite Mostrando o céu A noite E uma que eu fiz hoje Mostrando o céu Durante o dia Não foi por acaso É porque tem a ver Com essa reflexão Que eu vou falar aqui com vocês E que vocês podem começar A implementar Isso que fala aqui Nessa reflexão A partir de agora No dia de vocês Então vamos lá Gente, isso aqui é tudo Que eu preciso Tudo que eu preciso Me lembrar todos os dias Não posso me emocionar Além disso daqui O homem sai para o trabalho E lá fica até o anoitecer Depois chega a noite E com um sorriso bondoso Deus manda-nos pôr de lado Todas as ninharias A que nós, pobres mortais Damos tanta importância Fecha-nos os livros Esconde-nos as distrações Cobre com um grande manto negro As nossas existências Quando a escuridão nos envolve Passamos por um ensaio geral da morte A alma e o corpo Despedem-se um do outro Então chega a manhã E com ela o renascimento Então o dia e a noite São uma simbólica, né? De que, beleza Um dia está chegando ao fim Mas amanhã tem um novo dia, né? Esse dia chegou ao fim Vai ficar para trás Tudo que não deu certo, né? O mercado que a gente queria ir Não conseguiu ir Uma coisa que a gente queria fazer E não conseguiu Uma coisa que a gente acabou Se estressando E perdendo a cabeça Tudo fica para trás E amanhã Um novo dia vai nascer, né? Vai vir a claridade Muitas coisas novas E a gente tem novas chances De certa maneira Cada dia começa Com um nascimento E acaba com uma morte Cada dia é como Uma vida em miniatura No fim A nossa passagem pelo mundo Terá sido santa E agradável a Deus Se tivermos tido A preocupação De que cada dia Fosse grato a Deus Desde que o sol despontou Até o seu ocaso Como também a noite Porque a teremos Igualmente oferecido a Deus O hoje é a única coisa De que dispomos para santificar O dia fala ao dia O dia de ontem Sussurra ao de hoje E nos diz Da parte do Senhor Começa bem O dia de ontem Desapareceu para sempre Com todas as suas possibilidades E com todos os seus perigos Dele só ficaram motivos De contrição Pelas coisas que não fizemos bem E de gratidão Pelas inúmeras graças Benefícios e cuidados Que recebemos de Deus Então sempre que a gente tiver Aquele desespero Aquela sensação De que o dia não foi bom Pensa Já passou Não tem como voltar atrás A única coisa Que a gente pode fazer É ter essa contrição É ter esse arrependimento Por aquilo que a gente não fez bem E pensar No que a gente pode melhorar A partir dessas coisas Que a gente não conseguiu E agradecer Por aquilo que a gente recebeu Por aquilo que a gente conseguiu fazer Por aquilo que Não que a gente fez Pelas nossas próprias forças Mas que foi um presente Que foi uma graça de Deus O amanhã Ainda está nas mãos do Senhor Porta-te bem Agora Sem te lembrares de ontem Que já passou E sem te preocupares Com o amanhã Que não sabes Se chegará a ti Então isso aqui É só um pedacinho Só um trechinho Dessa reflexão Tem muitas outras coisas aqui Fala da importância De logo no começo do dia A gente oferecer O nosso dia a Deus Então isso é algo Que eu tenho tentado Fazer todos os dias Não esquecer É porque se a gente quer Ter um dia bom Se a gente quer Fazer as coisas Conforme elas devem ser Ser a nossa melhor versão Buscar ter autoestima Buscar exercer as virtudes Buscar servir aos outros Se a gente quer isso A gente tem que recorrer Aquele que é a fonte De toda a bondade Aquele que vai Nos ajudar Nos auxiliar Em todas essas tarefas Então pra encerrar Eu quero colocar Esse desafio pra vocês De que amanhã Você comece o seu dia Fazendo um oferecimento Do seu dia a Deus Consagrando todo o seu dia Todas as coisas Que você for fazer Então esse vlog Vai ficando por aqui Espero que ele tenha ajudado Vocês de alguma forma Ficou um pouco assim Várias coisas aleatórias Mas eu acho que Eu precisava assim Conversar e falar Essas coisas com vocês Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Tchau